Baby, deixa-me ir Por que insistir? Seja vi que tu não és pra mim Nem eu pra ti Por isso eu vou-me embora Por isso eu vou-me embora Por isso, por isso, por isso Eu tento me dedicar em tudo Mas tudo que eu me dedico Tu ves que é muito pouco pra ti Mas é claro, eu sou um puto E o meu mundo não gira só em torno de ti Já queres te comparar com meus bros Quando eu chego em casa Queres mexer no meu fone Pensas que a minha vida só te leco a 100 euros Meu Deus, eu quero paz, então prefiro talão Por isso eu tô de malas feitas A terminar na imperfeição A nossa relação perfeita Meu Deus, eu sei que vai doer Mas tá bom assim, ninguém se estressa E talvez aproveite a vida Encontre o som e melhor pra ti Enquanto eu continuo sem vida Baby, deixa-me ir Por que insistir? Se eu já vi que tu não és pra mim Nem eu pra ti Por isso eu vou-me embora Por isso eu vou-me embora Por isso eu vou-me embora Por isso, por isso, por isso E não volto nunca mais Tinha impedição Tu mataste os sonhos Já nem sonho Mamba agora é triste Algo que era bem ressonho Tu só queres que eu seja o que tu queres Não queres que eu seja eu? Sempre entendi teu lado Mas nunca entendeste o meu Dizia as coisas Me magoava Mas tu pensas que o mundo eu Tu querias que assim fosse Mas nunca serei só teu Prefiro bazar Pra frente olhar Vou te deixar Nunca mais voltar Eu não priorizo Que não é prioridade Queres mudar algo Que encontraste Mas a vaiva da mãe Nisso é o mais importante E tu queres bazar Não achas isso irrelevante Então vou-me embora Fecha a porta, vai Não me importa mais Tu não vejo que eu só estou atrás do meu Desculpa os teus pais Já nem volto mais Erro tanto e o culpado nem fui eu I'm sorry, 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 please Já brinquei, mas não vais dizer Que o melhor de mim eu não dei Baby, deixa-me Pra que insistir Se eu já vi que tu não és pra mim Nem eu pra ti Por isso eu vou-me embora Por isso eu vou-me embora Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.